Pior que é um bom plano mesmo. Valeu, mas o Fess nem quis ouvir. Por que não? Essa coisa, Diego. Ô Lex, tá fazendo o quê? Colando os cartazes da peça que eu vou fazer. Que peça? O problema é... A Lex não falou pra ninguém sobre a peça. Nem pra Cass. Nem pra Cass. Eu adoraria se você lesse. Claro, eu leio. Só você me mandar. Oi, Roro. Oi, Cass. Peraí, você tá na peça? Que peça? A peça da Lex. Como assim a peça da Lex? A peça que a Lex escreveu. Oklahoma. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó.